As 10 horas do dia 12 de agosto de 21, na condição de presidente da comissão de tributação, contando com as presenças dos senhores deputados Alexandre Freitas, da assessoria deputada Elomar Coelho, deputada Marta Rocha, que está presidindo uma outra audiência pública, mas logo em seguida, entrará também nesta presente audiência pública, que nós vamos discutir a seguinte pauta. Exposição dos representantes da Secretaria de Estado de Fazenda e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, o Codim, para prestarem esclarecimentos sobre o que consta nas folhas 53 a 58 do relatório de prestação de contas do governo do Estado do Rio de Janeiro, ano de 2020, que diz respeito às deficiências de controle na concessão de benefícios fiscais. Cumpre lembrar que o parlamento fluminense fez aprovar a lei 8.445 de 19, exatamente para que houvesse esse controle na concessão dos benefícios fiscais. E o próprio Poder Executivo, através do decreto 47.201 de 20, regulamentou a lei 8.445. E na leitura do relatório do Tribunal de Contas, algumas questões eu quero chamar a atenção. As folhas 55 destaca o Tribunal de Contas. Quanto aos resultados, inexiste acompanhamento estruturado e sistemático dos requisitos e contrapartida das empresas beneficiárias, tendo sido constatado casos de fruição irregular de benefício fiscal por empresas que descumpriram metas de emprego e de arrecadação. Mais adiante, as folhas 56, ela, no item 6, afirma o Tribunal, e na existência de acompanhamento estruturado e sistemático dos requisitos e contrapartida das empresas beneficiárias de incentivos fiscais. O que ocasiona a livre fluição de incentivos sem o atingimento de metas pactuadas. E por aí vai. E, finalmente, nas folhas 58, só para reforçar, diz o relatório, o corpo instrutivo ainda destacou que, entre os itens destacados, promover a revisão dos incentivos fiscais em vigor, a fim de verificar a regularidade do cumprimento dos requisitos e das contrapartidas necessárias à sua manutenção. Bom, dito isso, o próprio Tribunal de Contas, ano a ano, denuncia alguns benefícios fiscais que estão fluindo sem cumprimento de contrapartidas e, por isso, teriam que ser cancelados. E esses relatórios do Tribunal de Contas ocorrem sempre muitos anos depois dessa fruição irregular ter ocorrido. Ocorre, secretário, que nós estamos aí discutindo a renovação do regime de recuperação fiscal. E um dos quesitos é a revisão dos incentivos. Eu, desde que começou o presente ano ocorrente, eu solicitei à CODI que ela encaminhasse à Comissão de Tributação o conjunto de benefícios fiscais concedidos com as suas metas, para que a gente pudesse, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, passar um petifino nisso. Enquanto competência do parlamento em fiscalizar o executivo. Mas essa tarefa, de fato, é da Secretaria de Fazenda e da CODI. Então, essa é uma questão fundamental. Eu não quis me ater a outros relatórios do Tribunal de Contas, mas simplesmente de 2020, que é aquele relatório que o Tribunal rejeitou as contas dos dois governadores. E porque esse é um tema relevante, que tem que ser enfrentado agora no regime de recuperação fiscal. E eu volto a dizer, eu não consigo ter nenhuma segurança que as contrapartidas de crescimento de ICMS e geração de emprego estão sendo cumpridas pelas empresas beneficiárias. E seria a hora, secretário, da gente afastar, afastar essas empresas de benefícios, já que não estão honrando os seus próprios compromissos. E a gente observa no relatório, e o volume de benefícios anuais chegam praticamente a 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. A documentação que eu pedi à CODI, pelo simples pedido da CODI, das diversas postergações de datas, e que está se concluindo agora, essa semana, demonstra o quê? Que não se estava organizado. Porque se estivesse organizado, estaria tudo digitalizado com acompanhamento perene desses benefícios. O DIPO, diversas vezes, alegou falta de pessoal, falta de tempo, necessidade de organizar os dados, e pedimos isso dos últimos 10 anos. Então, o primeiro veio dos últimos 5. Eu não estou querendo só mostrar que esse é um ponto nerválgico, onde muitos recursos de ICMS podem estar se esvarindo. E, secretário Nelson, o senhor sabe tanto quanto todos nós aqui, que o senhor é professor dessa área, a fazenda, tem técnicos ao seu redor absolutamente habilitados, quando você diminui, pelos benefícios, a receita de ICMS, você reduz a receita líquida. E, reduzindo a receita líquida, diminui os repassos para educação e saúde, como também os próprios do Rodéssimos dos Poderes. Então, é necessário que a gente tenha muita atenção a essa questão. Além do mais, esse é um tema quase semestralmente vem à mesa dos debates nas reuniões que a gente convida o Ministério Público Estadual. Assim posto, esse é o sentido da nossa audiência pública. Vamos começar pelo secretário de Fazenda, doutor Nelson Rocha, e depois do doutor Nelson Rocha, da sua apresentação, abriremos o representante da CODI, doutor Rafael Lio. Por favor, secretário, a palavra é sua. Bom dia, deputado Rui Paulo, cumprimentar também o deputado Adichane Freitas e a assessoria do deputado Helmar. Perdão, acho que é a idade já, Rui Paulo. Enfim, prazer sempre estar conversando com a comissão de tributação e conversando com essa casa, especialmente nessa audiência pública em que a gente discute a questão dos benefícios e incentivos fiscais. A gente eu vou fazer uma breve introdução e depois vou passar aqui para o Fábio Andrade, que vai fazer uma apresentação e respondendo a cada ponto do Tribunal de Contas o que nós temos feito. A lei é de 2019, de julho de 2019, o decreto é de agosto de 2020 e agosto de 2019, agosto de 2020. Então, acabou levando um certo tempo até a regulamentação, mas uma vez regulamentada, a Secretaria passou a adotar algumas medidas no sentido de atender o que determina a lei. a lei 8445 acabou trazendo para o Estado, para a Secretaria de Fazenda algumas atribuições que não faziam parte do escopo da atuação da Secretaria, como controle efetivo de número de funcionários, número de empregos que foram criados, algumas atribuições que não eram da Secretaria. Ainda assim, a Secretaria tem tentado atender, embora o nosso entendimento seria mais oportuno que a Secretaria de Desenvolvimento ou a própria Coutinho pudesse fazer esse controle com o Correira antes. Se a gente for discutir um pouco sobre, tem algumas discussões sobre incentivos e benefícios às diferenças e, ao mesmo tempo, alguns incentivos que são postos que são, de uma maneira geral, só para citar um exemplo aqui, a cesta básica, mas o que o entendimento nosso e o que nós vamos focar essas respostas estão acrelados à questão dos incentivos destinados a setores e condicionados a determinadas regras e determinadas metas que essas empresas deveriam, desses setores, deveriam atender. Eu tenho uma opinião muito pessoal, é claro que nós temos um prazo aí para que esses incentivos terminem, que é pela lei complementar o 60 e depois recepcionada também pelo convênio, ou seja, regulamentada melhor, pelo convênio 190 do CONFAS, tem como data limite 2032, sendo que em 2032 será o último ano. Nesse intervalo tem alguns que vencem o ano que vem, outros que vencem em 2027, então, obviamente, que à medida que os incentivos eles deixem de ter essa regularidade, será muito mais fácil da gente cumprir. O meu entendimento particular é de que os incentivos deveriam ser colocados no orçamento como uma política mesmo de governo, uma política de Estado de incentivar determinado segmento por entender que aquele segmento pode trazer benefícios para a população e desenvolvimento ao mesmo tempo. Os Estados brasileiros, ao longo das últimas décadas, acabaram fazendo uma disputa fraticida à medida que a briga por atrair investimentos acabou jogando sobre a disputa entre o ditado um dano muito grande por conta dos incentivos e especialmente quando a gente relaciona, que também é o que basicamente nós vamos tratar aqui, quando se trata de CMS. O Rio de Janeiro, por conta disso, acabou perdendo muitas indústrias, um exemplo clássico foi o setor farmacêutico que acabou saindo, migrando para Goiás por conta dessas políticas adotadas por outros estratos que tiraram do Rio de Janeiro muito da sua performance, enquanto um estrado que também tinha bastantes indústrias aqui, mas independentemente disso, para tratarmos objetivamente do assunto do Tribunal de Contas, nós vamos esclarecer aqui ponto a ponto primeiro o que nós entendemos que não é efetivamente aquilo que está estabelecido na decisão, no relatório do Tribunal de Contas e segundo são as medidas que já vêm sendo adotadas, independentemente de eu estar aqui há três meses, mas as medidas que já vêm sendo adotadas, algumas já aqui na minha gestão, como a criação da comissão aqui da SAF, enfim, nós vamos demonstrar aqui ponto a ponto respondendo o que está sendo executado e, obviamente, a Secretaria de Desenvolvimento tem participado sempre conosco dessas discussões também, até porque é a Secretaria responsável que acaba recebendo todas essas demandas de incentivos. Dito isso, deputado, eu vou passar a palavra aqui ao Fábio para que a gente possa fazer a apresentação ponto a ponto das respostas aí e os esclarecimentos solicitados com relação às folhas 53 a 58 do relatório de prestação de contas. Ok? Secretário, antes do senhor passar, em sua homenagem, já que o senhor realmente está sentado na cadeira de secretário possivelmente há uns 90 dias, eu queria a senhora fazer uma preliminar sobre a questão da Lei 8.445 de 19, regulamentada pelo Executivo em 20. Todas essas discussões, secretário, e ter um responsável final por tudo, foi travada em audiências públicas no Parlamento com a presença da Fazenda e do desenvolvimento econômico. Não foi uma medida do Parlamento de forma monocrática. e também com grandes discussões com o Ministério Público. Porque, antes dessa legislação, quando a gente se reunia para discutir incentivo fiscal, o planejamento dizia que não tinha nada a ver com isso. O desenvolvimento econômico dizia que a competência dele era promover um incentivo. e a Fazenda dizia que não tinha responsabilidade do controle. Então, na versão final, ninguém era responsável por nada. E a discussão dessa lei promoveu um sisma no governo entre a Secretaria de Fazenda e a de desenvolvimento econômico, não no governo atual, no governo pretérito do governador empichado. E ficou aí consensuado que a melhor estrutura para controlar as metas dos incentivos seria da Fazenda, porque é ela que controla o Tesouro. E incentivo sem contrapartida representa um baque no Tesouro, na Receita Corrente Líquida e etc. Então, quem controla foi objeto de uma intensa discussão e, para mim, no meu entendimento, secretário, é matéria almecida, é a Fazenda que, à época, também achou que devia controlar. Estou podendo dizer que isso não foi uma decisão aleatória do Parlamento. E a leitura da lei da meta, meta de incentivo 845, explicita claramente que os incentivos concedidos deveriam estar no orçamento. exatamente para ter programação. Quando a gente discute, e o senhor sei que é um defensor de ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, ter uma matriz em sumo e produto, exatamente para que isso conste da lei orçamentária e não como ocorre hoje, onde os incentivos são dados únicamente exclusivamente por demanda das empresas. Tanto dos projetos que nascem no executivo quanto dos projetos que nascem no legislativo. e isto não pode ser assim e fica mais fácil ainda quando não se tem controle. E ainda pesa uma outra questão. A cultura do desenvolvimento econômico, e o senhor conhece bem isso, é querer para a empresa entrar nessa competição desvairada contra as unidades federativas, como o Bencel colocou, e trazer para a empresa. Mas o desenvolvimento econômico jamais teve uma estrutura funcional com matrícula capaz de fazer esses controles. se o senhor examinar a estrutura do desenvolvimento econômico e suas instituições subordinadas, a parcela de funcionários próprios é mínima, enquanto a fazenda tem um quadro próprio específico capacitado via concurso público, que são os auditores fiscais e a estrutura fiscal como um todo da fazenda. Então, eu só estou fazendo essa preliminar para só mostrar que a lei 8.445 foi uma lei muito discutida para que ela viesse a ocorrer. Então, só fazendo esse esclarecimento eu devolvo a palavra para o senhor. O deputado Paulo concordando, a gente pensa exatamente igual com relação ao planejamento da estrutura econômica, enfim, a gente também entende isso. Eu queria só fazer mais um adendo que eu acabei esquecendo de falar, que é importantíssimo para os incentivos, que a Assembleia, a gente já conversou tanto, deputado, sobre isso, que é a questão da matriz insumo-produto tão necessária até para que a gente possa fazer os insumos e que a Assembleia Legislativa acabou impulsando lá do extinto o CID, Lutval? Que era uma... Onde a gente tinha as bases estatísticas todas, uma perda inestimável para o Estado, a extinção do CID, mas, enfim, a gente está tentando, vamos ver se a gente consegue reconstruir essa base de dados e aí é com a colaboração da Assembleia Legislativa que, percebendo essa importância, acabou estar promovendo já a contratação da matriz insumo-produto que era tão importante para o Estado como um todo, mas especialmente também para a questão dos incentivos, é que eu acabei esquecendo inicialmente de abordar. Eu vou passar a palavra aqui ao Fábio para que ele possa fazer a apresentação aqui. Um abraço. Obrigado, secretário. Registrando a presença do deputado Chico Machado e do deputado Márcio Pacheco. Por favor, Fábio. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, meu líder. Tudo bem, Márcio? Bom dia, meu secretário. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Chico Machado também. Vamos passar para o Fábio que o Chico está no outro. Deixa eu vou, já vou colocar a tela aqui. Só um segundinho. já está no ar. Já está? Ah, está. Não tinha visto. Espera. Estou enxergando mais lá. Estou ficando... Deixa eu minimizar aqui para facilitar a vida aqui. Secretário, eu queria lhe informar que já inventaram um equipamento muito importante chamado óculos. aqui. Só tem que estar do lado, não é? Aqui, as coisas acabaram utilizando. Eu tenho que botar o nome ali. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, deputado Luiz Paulo. bom dia aos demais participantes da audiência e telespectadores. Eu me chamo o Fábio Andrade, trabalho atualmente na subsecretária de Receita. Estou aqui para auxiliar o secretário na condução da apresentação dos pontos que foram elencados no relatório. A gente montou um pequeno powerpoint para tentar dar um subsídio melhor na hora da condução. Todos conseguem observar o powerpoint que está projetado. Sim, está na primeira chamada. Isso. Ok, só para me certificar de que todos estão vendo. Para a audiência pública, a gente está aqui para prestar os esclarecimentos sobre esse relatório de prestação de contas do governo do Estado do Rio de Janeiro de 2020. A gente tinha, inicialmente, por conta da premissa do tempo e a gente ia concentrar nossos esforços nos itens chamados como providências, porque o relatório está basicamente dividido em duas partes. Na primeira parte, ele tinha os 12 apontamentos do ponto das deficiências de controle e, por último, ele tinha algumas providências, uma sugestão de providências a serem adotadas pela fazenda. A gente ia fazer só essa parte, depois a gente resolveu complementar e falar sobre os 12 itens. Vamos, na primeira parte, tirar as providências. Foi elencado lá como providência a ser solicitada estabelecimento dos critérios objetivos de análise para fins de concessão dos benefícios fiscais. antes de adentrar nessa questão dos critérios objetivos de análise, a gente queria dar uma pequena passada para situar quem está assistindo de como hoje é feito o processo de enquadramento. Todos sabemos que os processos não são completamente padronizados, os fluxos são um pouco difusos, porque os benefícios em si são bastante diferentes. e o decreto 47201, ele tenta de uma certa forma uniformizar esse procedimento. Então, a gente está tentando caminhar para que os benefícios fiscais sejam algo bastante padronizado, embora hoje não seja. Então, hoje a empresa ela dá entrada, regra geral, dá entrada na Codin com a carta consulta, a Codin ela faz a análise dela, manda para a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Fazenda faz a análise dela também, dá o seu posicionamento para que tenha subsídio para a CPPDE decidir e para que então ocorra o enquadramento. Isso é uma visão ampla de como é a concessão do benefício. Agora, vindo para a Secretaria de Fazenda especificamente, no âmbito da Secretaria de Fazenda, nós fizemos a Portaria Sufis 1414, ela é uma portaria que estabelece regras de fiscalização, tanto para enquadramento quanto para desenquadramento desses incentivos condicionados, sejam fiscais ou financeiros fiscais. A Portaria 1414, ela traz programas de fiscalização específicos para isso, onde a gente tentou de certa forma parametrizar, parametrizar talvez não seja a palavra, mas a gente procurou deixar um passo a passo para o auditor seguir na hora de fazer o enquadramento para ele dar o ok, e nós entendemos que com isso, com essa portaria, com esse passo a passo, na hora da fiscalização, a gente atenderia o solicitado quanto à objetividade da análise. Eu vou voltar aqui um slide rapidamente. O ponto foi estabelecer critérios objetivos de análise. Na parte que nos cabe da auditoria, essa objetividade é feita com esse pequeno roteirinho estabelecido nos programas de fiscalização com base na portaria SUFIS 1414. No segundo ponto, deputado, é um pouco grande, estabelecer um procedimento estruturado e sistemático de controle de concessão e acompanhamento dos benefícios fiscais, definindo claramente as autoridades de cada um dos órgãos envolvidos, de maneira que os requisitos de função e contrapartidas previstos na legislação sejam avaliados no momento do enquadramento e periodicamente, enquanto perdurá o benefício. Então, aqui, por ele ser grande, a gente tentou separar todo esse texto. Na parte do controle da concessão, nós novamente refisamos aqui a portaria 1414, que eu acabei de mencionar, dando uma espécie de um roteiro na hora do controle da concessão. E na parte do acompanhamento, de agora, desde 2019, a metodologia de preenchimento e escrituração dos documentos fiscais, que a gente chama de EFD, que é a escrita fiscal digital, sobre a influição dos benefícios. Essa escrita fiscal digital, ela é obrigatória para todos os contribuintes, incluindo, obviamente, os que usufruem de algum benefício fiscal. E tem todo um conjunto de normas regulamentando a escrita fiscal digital. Essa metodologia da escrita fiscal digital permite que haja um acompanhamento pela Secretaria de Fazenda dos valores de desoneração relativo a esses benefícios. Aqui eu vou fazer um adendo. Esse acompanhamento, ele não é on-time. A escrita fiscal digital permite que a gente se levante através dos códigos que o contribuinte envia para a fazenda, de que ele está usufruindo de determinado benefício, a gente faça um filtro através disso. Então, a consulta, ela é pontual. Ela não é online, on-time o tempo todo. E, com isso, a gente entende que houve um avanço em relação à declaração anteriormente existente, que era chamado DUBI-CMS. O DUBI foi extinto em março de 2021. E hoje, o foco está na EFD. E aqui, a gente vai pontuar o seguinte, a implementação dessa regra de validação das notas fiscais eletrônicas vincula o preenchimento do campo relativo ao código do benefício com o valor desonerado e diferido na emissão, que indica aquele gozo do benefício fiscal e aí torna a metodologia ainda mais fidedigna. Ainda não é algo perfeito, é sempre possível melhorar. E a Secretaria de Fazenda está buscando o melhoramento e o aperfeiçoamento contínuo das suas técnicas. Seguindo aqui, na parte de atribuição de cada um dos órgãos envolvidos. Por relação a essa atribuição, hoje nós temos publicado uma portaria certa que cria algum grupo de trabalho para apresentar a proposta de normativa do decreto 47201, porque o decreto ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas e a gente pretende suprimir essas lacunas. inclusive atendendo a esse quesito que falta definição clara das atribuições. Tudo é, volto a repetir, dentro da Secretaria de Fazenda na parte que nos compete. com relação requisitos de fruição, no momento do enquadramento, novamente, portaria 1414, já há uma fiscalização inicial e periodicamente enquanto perdurar o benefício, aí aqui eu gostaria de passar que está em estudo, a Secretaria de Fazenda está tentando implementar um sistema de benefício fiscal. Esse sistema de benefício fiscal, ele vai ser provavelmente implementado de forma fatiada, serão módulos, primeiramente a gente vai tentar implementar um módulo onde a gente consiga inserir, após o contribuinte obter o benefício, a gente inserir os dados desse contribuinte, qual o benefício que ele goza, qual vai ser a data limite do benefício, se é possível já ter escaneado de forma digital o tema de acordo, então isso seria uma parte inicial e aos poucos a gente vai implementando melhoria desse sistema de modo que ao final a gente tenha um sistema um pouco mais parrudo, vamos colocar dessa forma, aqui a gente apresentou um slide para fazer a seguinte explanação, hoje o ato normativo, aqui na parte esquerda do slide, processo de criação, hoje o ato normativo a gente entende que seria bom sempre na produção dele que a Alerj tivesse em contato direto com a Secretaria de Fazenda e com a Secretaria de Desenvolvimento porque para que possa sair um ato normativo não só o que se deseja mas o que possa de fato ser implementado porque se a lei for feita sem a participação das secretarias envolvidas não só a Secretaria de Desenvolvimento mas eventualmente uma outra secretaria que tenha uma participação especial nesse ato normativo nesse benefício fiscal que haja sempre um debate o mais amplo possível até para que a Alerj possa entender as dificuldades de implementação de execução depois que a lei saia e na parte dos atos concessivos que é propriamente que quando o contribuinte obtém o benefício aqui está novamente aquele slide que eu só coloquei recortado e a empresa solicita Codin que passa para Cefaz que dá o status para CPPDE para autorizar ou não e tudo isso seria colocado no sistema na parte do ato normativo uma espécie de a gente elencar o que aquele ato normativo exige e depois colocar como eu falei o ato concessivo dizendo quem é o contribuinte o que ele goza qual é a data tudo mais esse sistema que está no âmbito da fazenda a gente chamou de TTE na parte direita do slide na parte de fruição do benefício isso é o que a gente imagina que o sistema vai atingir ele vai falar com o SINCAD que é o sistema de cadastro e também falar com essa parte da escrita fiscal digital se a gente conseguir colocar o sistema de benefício falando com cadastro falando com a escrita fiscal digital a gente consegue fazer realmente um monitoramento em tempo real das condicionantes desse benefício e a partir do momento que por exemplo o sistema do cadastro identificou que esse contribuinte tem algum problema no cadastro ele se tornou irregular automaticamente o sistema do benefício saberia e a gente já faria a notificação ao contribuinte para se regularizar e eventualmente uma proposta de desenquadramento a mesma coisa ele falando com a EFD se houver algum erro na EFD ou seja o contribuinte fala através dos seus dados seus códigos que gosta de algum benefício que não é o que está registrado no TTE também já seria possível identificarmos isso no ideal que aquele contribuinte apresenta um problema e ele seria notificado para que corrigisse o seu problema se não corrigisse seria feita uma proposta de desenquadramento no ambiente da governança todos esses sistemas estando funcionando integrados possibilitariam uma melhor resposta aos órgãos de controle externo ministério público alergia ao TCE enfim isso também seria a base para alimentar eventual sistema de transparência com a página na internet e tudo mais o que a gente entende que ele poderia proporcionar identificar beneficiários de determinado incentivo a gente identificar a relação do benefício que aquele contribuinte utiliza a gente fazer extração de dados de manutenção no portal de transparência registrar essas condicionais enfim várias coisas poderiam ser extraídas a partir desse sistema que está em desenvolvimento como é o terceiro item sobre a solicitação bom promover a revisão dos incentivos fiscais em vigor a fim de verificar a regularidade do cumprimento dos requisitos e das contrapartidas necessárias à sua manutenção aqui a gente entendeu que havia uma imprecisão terminológica o correto seria a revisão dos atos concessivos nesse ponto porque quando fala revisão do incentivo fiscal de modo verificar se está havendo o cumprimento da contrapartida seria de forma individualizada por isso seria a revisão do ato concessivo porque algumas vezes há uma confusão dessa expressão revisão do incentivo fiscal ele pode ser encarado de duas maneiras o incentivo fiscal a gente tem que saber quando a gente está falando do ato normativo que é o ato a lei é o decreto é que ele concedeu o benefício e quando está falando da revisão do incentivo fiscal de forma individual que aí é o ato concessivo e a gente fez essa pequena observação então vamos lá aqui gostaríamos de explicar que a superintendência de planejamento fiscal chamamos suplato por meio das competências ela já trabalha com estudos e levantamentos ligado diretamente a esse planejamento de fiscalização com isso ao planejamento dos programas através das malhas fiscais eles levam em consideração obviamente algumas análises de risco na utilização do benefício leva em consideração a aderência à legislação e sempre com um foco na relevância ou seja no grau de importância daquilo ali a Secretaria de Fazenda assim como qualquer órgão de fiscalização dificilmente consegue fiscalizar 100% de todos os contribuintes de toda a informação e aqui a gente utiliza o que a gente chama de análise de pareto regra 80-20 que é um método de categorização dos tipos de benefícios onde a gente prioriza o que a gente considera os mais importantes para o Estado em termos de anúncia fiscal para que possam ser feitas fiscalizações periódicas bom no item 4 que seria a última providência a ser adotada que foi solicitada foi solicitado o seguinte realizar e formalizar estudos econômicos setoriais estabeleção de critérios sólidos para concessão dos benefícios fiscais e aí definindo as regiões setores específicos a terem beneficiados de modo alinhavado com as diretrizes do plano plurianual ou outro instrumento de marco no planejamento olha nesse ponto específico de estudo econômico setorial para concessão do benefício fiscal e aí a questão do ato normativo é a concessão do benefício na produção da lei ou na produção do decreto entendemos que caberia nesse ponto a Secretaria de Desenvolvimento porque a Secretaria de Desenvolvimento é que tem como prioridade essa diversificação da economia fluminense valorização de economia regional fortalecimento de cadeia produtiva não se faz nesse desculpa nesse ponto específico aí aqui a gente terminaria uma primeira parte da apresentação deputado com relação às medidas que foram solicitadas a gente presta esses esclarecimentos e numa segunda parte da nossa apresentação a gente vai tecer alguns comentários do que foi colocado lá eu coloquei entre aspas porque é o que está dito lá deficiência de controle da política de concepção de benefícios fiscais a partir da consolidação dos achados das auditorias a ctr salvo engano é coordenadoria de controle de receita e aí são 12 itens que constam lá como só entre 2014 e 2020 exatamente e passando esses 12 itens né que nós sofremos críticas ausência do estudo do impacto orçamentário financeiro previamente a concessão dos benefícios tributários e alguns erros de interpretação sobre quais os benefícios implicam em renúncia de receita a ausência do estudo do impacto orçamentário financeiro foi o que eu acabei de falar no item 3 que a gente entenderia que de certa forma também cabe lá a Secretaria de Desenvolvimento o item 2 bom foi dito que a CFAZ não dispõe de informações fidedignas sobre o total de benefícios concedidos pelo Estado do Rio e comentou essa falha de controle tem como efeito a subavaliação dos benefícios fiscais fluidos pelos contribuintes do CMS com prejuízo à transparência do uso dos recursos públicos via gasto tributários pela impossibilidade de avaliação do seu custo-benefício além de dificultar o cálculo da renúncia de receita pelo Estado então dizer que a CFAZ não dispõe de informações fidedignas bom a EFD como eu mencionei ela permite o controle dos benefícios bem como são os beneficiários porque partindo obviamente do pressuposto que todo mundo está entregando com a EFD você consegue fazer os filtros com base nesses códigos da escrita fiscal de modo que você possa selecionar os contribuintes que gozam de determinado benefício então coloquei aquele código me lista quais são os contribuintes que estão enquadrados com esse código do benefício benefício X benefício Y e essa informação vai ser mais fidedigna vai ser mais precisa após a implementação do sistema de benefício fiscal bem como a utilização do sistema Fisco Fácil o sistema Fisco Fácil inclusive grande parte dele o contribuinte tem acesso ele está na página ele já emite até algumas comunicações automáticas para o contribuinte toda vez que ele identifica algum erro em alguma coisa do contribuinte só enfatizando aí a gente desde que a gente chegou aqui a gente começou a desenvolver esse novo sistema de benefícios para poder ter um controle maior apesar de a gente conseguir fazer alguns filtros através da EFD que é a escrituração fiscal digital todas as empresas estão obrigadas menos as empresas que são simples hoje passando ao item 3 que foi elencado a metodologia de cálculo da renúncia efetiva da Receita do Estado do Rio apresenta inconsistências como não inclusão de todos os atos normativos que concedem os benefícios fiscais e ou foram apontadas falhas nos critérios utilizados além de ausência de validação dos dados prestados pelos contribuintes através de procedimentos fiscalizatórios periódicos com relação a não inclusão dos atos normativos nós ressaltamos que todos os atos normativos foram relacionados na lei de direitos orçamentários além de estarem disponíveis no site da CFAES até lá na parte do acesso rápido clica lá volta o manual de benefícios e lá estão listados todos os benefícios que está todos os atos normativos e essa é o que foi apontado como falha nos critérios nós não identificamos exatamente essas falhas nos critérios que foram apontadas aqui nesse item 3 eventualmente deputado Luiz Paulo pode ser a questão aí da matriz em sumo produto que o Estado como está há muito tempo a medida que a gente tem a matriz em sumo produto pode ser superado também eu não sei se com relação a matriz em sumo produto tudo que eles estabelecem aí falhas nos critérios mas eventualmente pode ser isso que não está de forma clara e explícita quais são essas falhas nos critérios não é o que está tu imaginou que possa ser essa Nelson Oi eu queria fazer dois pequenos comentários em complementação ao que você colocou eu procurei focar mais essa nossa mídia na questão específica do item 3 que é da revisão dos atos concessivos o termo que o o Fábio Andrade usou está perfeito revisão dos atos concessivos do seu ponto de vista do item 4 e dos seguintes o Fábio vou voltar aqui deputado não precisa voltar não eu anotei o que eu quero te dizer evidentemente que a Secretaria de Desenvolvimento do Fábio Somente em tese poderia ter alguma estratégia estruturada de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro não o tem não o tem porque não pode tê-lo não tem instrumento para isso enquanto nós não tivermos uma matriz insumo produto e em cima dessa matriz produzir um plano de desenvolvimento econômico social para o Estado a gente vai estar tirando no escuro eu sei que esta não é uma atribuição da fazenda esta é uma atribuição do governo do Estado teria que estar como eu já tenho dito para o Secretário de Planejamento coordenado pelo planejamento a participação do desenvolvimento econômico com a participação da Secretaria de Fazenda e todas as outras secretarias porque um plano estratégico de desenvolvimento econômico social vai muito além de somente os benefícios fiscais eu tenho dito ao secretário Nelson Rocha que essa tem que ser uma meta uma meta do novo regime porque veja só qualquer projeto de lei de novos incentivos se nasce no legislativo não tem a meta orçamentária não cumpre o artigo 113 da DCP da CE se nasce da fazenda idem idem então os projetos de novos incentivos já vem manco mesmo que seja cola a Minas Gerais São Paulo Espírito Santo a cola não evide a necessidade de ter um impacto e você vai na loja também não tem então o instrumento maior para reger isso é que é o plano estratégico e ter a matriz por que? você fala das notas fiscais as notas fiscais são fundamentais para rodar o produto que a gente deseja eu queria chamar a atenção que uma coisa é a revisão dos atos concessivos e a outra é a política de incentivos fiscais então eu queria só fazer essa essa diferenciação porque quando eu fiz aqui a abertura por ele não é porque está desorganizado a forma de dar benefício que a gente não pode não possa fazer a revisão dos atos concessivos se a gente tem meta para diminuir o incensivo com incentivo no regime como é que você diminui os volumes de incentivo fazendo a revisão dos atos concessivos não tem outra forma não tem outra forma até porque o novo regime diz que você são intocáveis tudo aquilo que foi concedido mediante o convênio com o FAES então tem que trabalhar onde? tem que trabalhar na revisão dos atos concessivos então eu estou achando a sua a sua prevenção bastante interessante profunda mas o que a gente tem que partir já de imediato como proposta é fazer a revisão desses atos concessivos eu acho até que a sua prevenção secretário prevenção do seu assessor Fábio Andrade devidamente consolidada devia fazer parte da proposta de controle dos incentivos a serem dados e de revisão dos atos concessivos a ser encaminhada ao tesouro nacional contra aquela redação supérflua e tem lá na lei complementar eu queria fazer essa observação e complementação por favor eu vou prosseguir vou voltar ao slide que nós estávamos se não me engano no 84 concessão de incentivos fiscais por decreto e sem relação com objetivos econômicos que os leis de marinho nós acreditamos deputado que essa parte já está superada né porque pode pular isso já pulei ausência de transparência do processo decisório da concessão do incentivo fiscal eu coloquei aqui tendo que ver que a instituição dos benefícios fiscais depende de trânsito por processo legislativo que é público e tem a pré-publicação no projeto de lei no diário oficial os debates podem ser acompanhados pela população e também entendemos que dessa forma ficaria superada essa deficiência da falta de transparência do processo decisório o item 6 pouquinho grande inexistência de um acompanhamento estruturado e sistemático dos requisitos e contrapartida das empresas beneficiárias de incentivos fiscais o que ocasiona livre fruição de incentivos sem o atingimento das metas das metas desculpa patuadas tendo sido apontadas como causa dessa falha ausência da ciência e manifestação da CEPAS nos processos de concessão estrutura insuficiente de pessoal de setores envolvidos no acompanhamento de benefícios ausência de definição clara das competências de cada órgão bem como os procedimentos necessários ao acompanhamento de benefícios fiscais que variam conforme o ato que concede o tratamento diferenciado bom aqui eu novamente tenho que trazer a portaria 1414 que ela estabeleceu que as auditorias elas fazem a verificação dos requisitos das condições dos benefícios condicionados não gerais tanto nos enquadramentos quanto as divergências e as auditorias fiscais são planejadas e priorizadas na fruição irreguladas de benefícios por empresas com débito e inscrito em dívida ativa não suspensos de acordo com a legislação de concessão e fruição cumulativa indevida de benefícios bom a secretaria verificada qualquer irregularidade durante a fruição do benefício fiscal é aberta um processo de desenquadramento como já bem mencionado na portaria e também existe um planejamento e execução de males então essa fruição irregular de benefícios fiscais pode acontecer acredito eu no curso por espaço de tempo mas em determinado momento isso vai ser verificado o que pode estar acontecendo aí é como o escopo do trabalho o período de abrangência melhor do trabalho de 14 a 2020 de 2014 a 2020 pode ser que no passado tenha tido esse tipo de alguma irregularidade que tenha sido detectada mas como o relatório fala de forma abrangente a gente não consegue identificar hoje qualquer irregularidade nessa linha é aberto um processo para desenquadramento então só para pode ser que seja em função de anos anteriores estou imaginando porque não está claro secretário eu acho que o senhor tem razão porque o período está muito longo 14 e 20 não é uma análise do tribunal especificamente somente sobre 2020 essa questão de decreto está superada tem coisas que o processo já melhorou um pouco é verdade inclusive a gente tinha verificação anual o senhor deve se recordar bem que nós fazíamos e essa verificação anual inclusive ela foi descentralizada justamente com o intuito dessa portaria para que já seja verificada de forma inicial quando o contribuinte solicita o enquadramento do benefício mas já vinha sendo feita salvo engano desde 2017 a verificação anual comissão irregular de benefício fiscal por empresas que descumpriram metas de emprego e de arrecadação estabelecida nos termos de acordo celebrado no âmbito do programa de fomento ao comércio o RILOG a ausência de parâmetros objetivos na definição de metas a ausência de fiscalização das metas de geração de emprego e arrecadação por interpretação equivocada da legislação regente do decreto do RILOG bom aqui quero fazer uma ressalva antes do decreto 4701 não cabia ser faz verificação de metas de emprego nem a definição desses parâmetros nos termos de acordo eles já vinham prontos da Secretaria de Desenvolvimento até quando os processos eram em papel eles vinham grampeados a contracapa então nós não sabemos não podemos dizer exatamente como se dava esse estabelecimento das metas de emprego com relação a fiscalização de metas de arrecadação sempre que o contribuinte é fiscalizado essa meta é de fato aferida eu até faço uma ressalva aqui embora não esteja no slide nas verificações anuais as metas de emprego embora não tenham sido acordadas pela Secretaria de fazenda também eram exigidas da nossa parte através de uma uma espécie de um atestado uma certidão da Codim onde vinha escrito se as metas de emprego de área construída e investimento estavam sendo cumpridas então a gente se limitava a exigir essa certidão não era nossa essa atribuição e o decreto colocou como nossa e isso inclusive é uma dificuldade a gente vai ter essa dificuldade porque a gente acredita que isso realmente a Secretaria de Fazenda não teria como fazer pelo menos até o presente momento vamos buscar uma solução para isso já que tem a lei tem o decreto atribuindo a secretaria e aí pegando esse gancho o GT da portaria CA254 vai tentar dar solução para essa questão Fábio deixa eu te fazer aqui uma observação olha só sim senhor a competência de fazer esse acompanhamento é da Fazenda quem estipulou a meta não importa se foi a Codim se foi desenvolvimento econômico foi o governo do estado então a Fazenda vai verificar qual é a meta de emprego que está lançada independente de ter sido ela ou não cumpriu a meta parabéns não cumpriu a meta evidentemente o que cabe é que essa empresa seja retirada daquele benefício que ela está fluindo irregularmente eu entendi só para frente para trás também eu queria só te alertar a gente travou essa discussão na nova lei do Rio Log se você verificar lá no artigo 19 que é a lei 9.025 9.025 a gente bota lá que o relatório previsto no CAPT deverá ser enviado em até 30 dias contados dos final do período a que se refere o CAPT a alergia etc para efeitos de análise econômica e sociais incremento da reencargação decorrentes etc e caso as metas não tenham sido atingidas a própria lei poderá ser revogada então eu quero dizer o seguinte cada vez mais independente da origem o que cabe a nossa fazenda é o controle o controle porque o incentivo mobiliza perda de ICMS de 8 bilhões por ano aproximadamente e se mobiliza isso a gente tem que demonstrar a sociedade o que representou de possíveis ampliações de arrecadação e geração de emprego porque quando a gente vai aos números nós somos campeões nacionais de taxa aberta de desemprego então como é que você fica se eu sou dos estados que mais desemprega onde é que se fundamenta um volume tão grande de incentivo se você lê o relatório muito bem feito que a secretaria da fazenda fez chamado diagnóstico em relação ao regime de recuperação fiscal diversas vezes a fazenda afirma e ela tem razão que a nossa estrutura industrial é oca isto é não tem conteúdo está vazia está em descenso então aí a gente vai ficar sempre se perguntando para que que está servindo o incentivo se o controle da fruição que seria o vovó viu a uva que poderia até se tivesse estrutura ser feita uma máquina de calcular manualmente se tivesse estrutura se ele não está sendo feito porque qual é a regra a fruição está irregular a fruição está irregular perdeu o incentivo essa que é a revisão do ato e é isso que a gente está buscando porque fica para todos nós para fazenda para mim para todos nós para o parlamento receber um ofício do tribunal de contas que ele auditou e está retirando as firmas X e Z da fruição porque elas não estão cumprindo as suas contrapartidas e ninguém do executivo viu isso você está entendendo meu copo o que a relevância é disso isso que eu estou dizendo não aconteceu uma vez não aconteceu diversas vezes vocês sabem porque o tribunal comunica a vocês também especialmente ao parlamento estou te devolvendo a palavra obrigado deputado bom no que concerne a parte técnica aqui nos auditores toda vez que há um efetivo descumprimento primeiro é oportunizado ao contribuinte ele fazer a regularização e se não fizer a regularização aí sim é feita a proposta de desenquadramento isso sempre foi feito continua sendo feito único e exclusivamente com relação a questão das metas de emprego eu entendo o que o senhor está falando entendo a necessidade concordo plenamente mas para fazer o controle disso a Secretaria de Fazenda deveria também ter meios que hoje ela não dispõe então a Secretaria de Desenvolvimento salvo engano ela recebe lista CAGED coisas do tipo falando sobre quantas pessoas estão empregadas como é que é feito esse acento de qual vai ser o aumento no número de empregos e isso a Secretaria de Fazenda não tem por isso que na verificação anual nós nos limitávamos a solicitar essa espécie de certidão que a Codin dizia se foi cumprido ou não porque não temos sistema nenhum algo que desse para controlar isso para efetivamente fiscalizar é por isso que essa parte não estava agora a arrecadação e tudo mais nós sempre fizemos um minutinho olha só no teu fluxo eu estou lá atrás e por isso está aqui a Codin o fluxo o Estado funcionar através da sua cadeia de controle e quem está controlando e tem condição de controlar se a proposta de fruição gera x empregos e se esses empregos estão sendo executados quanto a empresa previu de investir para ampliar o seu negócio e se esse investimento ocorreu é a Codin que vai testar isso para vocês se a Codin não faz desculpe pau na Codin porque está prevaricando você está entendendo? o que não pode e por isso a gente fez a lei é um empurrar a responsabilidade em cima do outro quem é que está prevaricando nesse caso? seria a Codin por isso que eu quero a exposição da Codin em relação a geração de emprego e geração dos investimentos previstos porque se a Codin não controlar isso também a Codin perdeu a sua razão de ser perdeu a sua razão de ser então essas informações enfeixam na fazenda o controle final é da fazenda mas cada cada peça tem aí a sua competência específica para agir por favor vamos seguir em frente então aqui deputado só um segundo que está só um segundo deputado que travou aqui a apresentação não está passando o slide não 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 só para confirmar está aparecendo para os senhores a apresentação novamente está Fábio está tudo aparecendo ok ok isso isso item 9 manutenção de benefício creditício concedido através do Fundes a empresa que descumpriu meta de emprego estipulada em contrato cabe ressaltar que a sistemática adotada pelo Fundes de concessão de benefício creditício mediante compensação automática via crédito de CMS ocasiona uma redução de receita tributária de receita corrente líquida e consequentemente impacta negativamente os gastos constitucionais com saúde e educação cálculo de duodécimos dentre outros pois à medida que se deixe de recolher o tesouro CMS devido transforma-se a receita tributária presente em receita de capital futura de amortização de empréstimos Bom, essa sistemática ela encontra-se estabelecida em lei conforme mencionado antes do decreto não cabia a verificação de meta de emprego e definição de parâmetros e o GT vai propor uma adequação normativa a fim de aprimorar essa verificação de descumprimento de meta 10 contrato de financiamento celebrado no âmbito celebrado no âmbito do funde com cláusulas demasiadamente onerosas para o estado do Rio e ausência de publicidade dos empréstimos concedidos mesmo com limitações fiscais severas sob a justificativa de fomentar a atividade industrial e o desenvolvimento socioeconômico regional o estado ofertou o contrato de financiamento extremamente vantajoso que do ponto de vista econômico não encontra qualquer paralelo em bancos de fomento de grande porte seja comparados com bancos nacionais BNDES Banco do Brasil ou internacionais BID BID e outros destacando-se aí cláusulas que prevê desconto de 95% em pagamento antecipado juros de 1% ao ano sem correção monetária e prazos carentes de pagamento de 30 anos e foi agrupado a revisão de incentivos fiscais promovidos pelo governo do estado sobre regime de recuperação está em desacordo com o previsto no plano de recuperação e não demonstra critério de seleção indícios de descumprimento da vedação de concessão ou ampliação de incentivo benefício de natureza tributária no qual decorra a renúncia de receita durante a vigência do regime e desatualização de legislação de referência deixa eu fazer só uma referência aí em relação ao item anterior está aprovado a questão do fundo isso foi aprovado em lei enfim é o critério né se há uma discussão teria que se se o tribunal de contas entende que existe uma discussão teria que rever a lei né enfim por isso a gente não fez comentário nenhum em relação ao anterior com relação a esse item especificamente esses dois itens o 11 e o 12 o conselho superior do regime de recuperação fiscal o que a gente está falando de 2020 obviamente eles estão falando do regime anterior e não do novo regime que ainda está em elaboração o plano o próprio conselho deu ok já inclusive que todas as eventuais descumprimentos foram compensados no regime anterior já tem o parecer do conselho superior do regime de recuperação fiscal então eu acho que é um são itens também que já foram ultrapassados ou seja já foram perderam o objeto já que tem o regime aprovou colocamos esse slide aqui deputado como desafios que há realmente fazer uma promoção de adequação normativa para dar efetividade ao decreto 4701 é um desafio nosso participação obrigatória da CFAES na elaboração desses atos normativos que vessem sobre benefícios fiscais como eu mencionei no começo sempre que possível a Secretaria de Fazenda está presente nessas discussões para que os atos normativos sejam os melhores possíveis com isso a gente encerra aqui essa apresentação até um pouco longa e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas do senhor o Fábio só dois observações primeiro a gente pode alguém vai querer só um segundo deputado podemos fechar a apresentação para eventualmente podem querer ver algum slide para abordagem pode fechar secretário o que nós queríamos é que o senhor nos concedesse os 41 slides apresentados sem dúvida sem dúvida e aí eu queria só fazer algumas poucas observações sobre a apresentação primeiro eu gosto de todas as apresentações que estão estruturadas é e essa apresentação está muito bem estruturada primeiro estou aqui fazendo publicamente um elogio a apresentação né segundo e não dava para que eu no convite destacasse que pontos entre as folhas 53 e 58 seriam mais relevantes mas na abertura eu fiz questão de dizer e eu queria dar maior relevância a revisão dos atos concessivos porque tem questões aí colocadas entre as folhas 53 e 58 que transcendem a secretaria de fazenda mas também é formal talvez porque você não acompanha pelo menos que diz respeito a comissão de atributação qualquer projeto de incentivo que venha a pauta é quase impossível receber emenda que eu faça audiência pública obrigatoriamente eu chamo a secretaria de fazenda agora a secretaria de fazenda também não tem estrutura necessária para fazer as simulações consoante o artigo 113 da DCP e da CEF é isso que a gente abre para aquela questão do plano estratégico da matriz e de CEF esse é o X da questão o secretário não era o Daniel Márcio quando veio voltar lá a imagem encravou a gente não escutou boa parte desculpe o que eu estava dizendo é que a grande maioria dos incentivos que tramitam na casa seja do executivo seja do legislativo ao receber emendas a gente faz audiência pública e obrigatoriamente a gente solicita a presença da fazenda é quase uma obrigação chamar a fazenda claro que a gente chama casa civil chama desenvolvimento econômico as outras as PGE e etc sabemos até muitas vezes decolhe salteado para as suas posições em relação aos mais diversos sistemas está ouvindo Nelson está ouvindo secretário estou ouvindo estou ouvindo sim eu achei que podia ter comprado é verdade é verdade é verdade é pura realidade então a gente não está distanciado além do mais os relatos o parecer que sai da comissão de constituição e justiça dos temas tributários são feitos pelo deputado líder do governo Márcio Pacheco e sempre houve também a fazenda isso não quer dizer também é verdade o parecer vai ser o parecer final mas ele sempre ouve e a minha presença na CCJ eu já tenho até um voto eu sou sempre voto divergente e se dependesse só do meu desejo ou como eu já fiz lá atrás enquanto não tivesse matriz e origem distinta enquanto não tivesse plano estratégico de movimento de movimento social se dependesse de mim eu não concederia mais incentivo fiscal nenhum nenhum mesmo por cola nenhum mas esse meu desejo não é o desejo da maioria eu queria fazer essa observação e por último secretário você falou muito em alíquota e eu fiz isso com o secretário que me antecedeu no governo Pesão a secretaria de fazenda fez um grupo de trabalho presidida pelo auditor que era subsecretário da receita a Dilson a Dilson a Dilson Zegur e eu tenho o pote desse trabalho propondo a revisão da lei do ICMS 2657 de 96 de 26 de dezembro 96 eu sei até a data o que eu passei dentro do parlamento na época era vice-governador discutindo esse projeto era dia do meu aniversário só tem a data eu sei 26 de dezembro de 96 para se trabalhar uma revisão para se trabalhar com critério de alíquotas efetivas isso foi feito se cogitou mandar o executivo esse projeto para o parlamento que não se mandou porque haveria uma reforma tributária para o governo pesão então eu acho oportuno esse trabalho isso eu falei para o secretário que o senhor sucedeu encaminhei esse trabalho a ele posso encaminhar para o senhor ele tem que ser atualizado evidentemente passaram-se mais de quatro anos mas poderia ser algo que trouxesse para o mundo real que alíquotas nós praticamos e não esse monte de alíquotas teóricas que não são umas reais função de décadas de incentivos fiscais concedidos então eu queria dar essa sugestão o senhor desejava eu pesquiso lá no meu arquivo esse trabalho que é da fazenda não é meu até porque eu não teria nem competência nem dados para fazê-lo e encaminhei para o senhor deputado Luiz Paulo aproveitando o governador Cláudio Castro ele tem uma das prioridades dele assim que eu cheguei ele me me solicitou que a gente desenvolvesse um trabalho de revisão simplificação sobretudo do ICMS né obviamente que o ICMS é um imposto estadual mas tem legislação nacional também mas tem muita coisa que eu acho que a gente pode fazer aqui nós criamos uma comissão interna né tem técnicos que já já tem alguns estudos então estamos aprimorando para apresentar aqui o governador e nós acreditamos que ainda nessa nesse semestre a gente vai nós conversamos temos conversado com todos aqui inclusive o deputado Márcio Pacheco para que a gente possa à medida que nós estamos construindo internamente vamos dialogar também com setores representativos da da sociedade né com a indústria com o comércio para que obviamente aquilo que nós imaginamos também esteja dentro da realidade do dos contribuintes e a partir daí a gente vai submeter o governador apresentar para que possamos encaminhar para essa discussão ela é muito válida que bom que anteriormente né e a data do seu aniversário é uma data marcante até para que a gente ainda mais sendo presidente da comissão de tributação acho que é é bem oportuno né que a gente aproveite todos os trabalhos tenho tenho interesse de conhecer sim o trabalho que foi feito e a gente poder incorporar também com o que nós estamos fazendo aqui para submeter ao governador e na sequência o governador poder encaminhar a assembleia para essa discussão mas ele ele também tem essa preocupação né da falta de simplificação que é um problema eu sempre falo isso da questão do 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 ele aborda na frase é a complexidade né que do ponto de vista jurídico é caótico o sistema tributário nacional em função da sua complexidade e não existe imposto mais complexo do que o ICMS acho que no mundo não existe né então aproveitando e fazendo coro aí nós também já estamos trabalhando aqui e que bom que que a comissão também pensa da mesma forma vou passar agora o nosso representante da Codi doutor Rafael Lírio para que é diretor de incentivos fiscais da Codi para que ele faça a sua prevenção por favor doutor Rafael bom dia deputado bom dia a todos todos me ouvem bem perfeitamente ótimo excelente deputado Luiz Paulo saúdo e agradeço o convite de mais uma vez aqui poder contribuir com essas questões de incentivos e saúdo os demais deputados na sua pessoa agradeço o secretário Nelson e o Fábio pela prevenção que me precedeu foi esclarecedora e enriquecedora saúdo também a quem nos assiste pela TV Alerja e espero que no dia de hoje possamos mais uma vez contribuir com a melhora da gestão tributária no estado do Rio de Janeiro não preparei um powerpoint eu acho que é uma questão entendido que uma audiência pública os debates e as trocas de ideias são tão enriquecedoras quanto um powerpoint então hoje preferir deputado se o senhor não me crucificar por essa não apresentação prefiro o debate e a construção em conjunto se eu puder bom iniciando um pouco da minha exposição que prometo deputado ser breve a Codin ela atua já no estado do Rio de Janeiro há 50 anos é uma empresa estatal que ela sempre foi partícipe e aí quando eu digo partícipe nesse momento de forma positiva no desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro sempre em conjunto com as secretarias com o parlamento com os demais atores econômicos que possam vir a ter interesse no estado do Rio de Janeiro e consequentemente com os empresários que aqui buscam implementar sem desenvolver suas atividades empresárias até o advento da 8445 como bem explicitado pelo deputado Luiz Paulo nós não tínhamos um regramento que abordasse com minúcias as questões dos incentivos eu poderia até fazer aqui entre algumas aspas e dizer que a 8445 é um embrião do nosso código de processo tributário no estado do Rio de Janeiro pois ele visa regular todo esse ambiente em que os incentivos eles atuam no estado do Rio de Janeiro com o advento da 8445 posteriormente infelizmente com o lapso de tempo um pouco maior foi a 8445 foi de julho de 2019 enquanto a 4721 foi de agosto um vacácio de dois meses então nós temos o início da 8445 em julho e a sua efetividade de implementação e atuação efetivamente poderíamos colocar como marco temporal outubro de 2020 e aí estamos trabalhando com relação à legislação que nos regula no momento a partir desse momento e aí internamente na Codin não havia um grupo específico direcionado ao acompanhamento só que tendo em vista as imposições legais do 8445 do 47201 bem como das manifestações do TCE em outras situações internamente viu-se a necessidade de criar-se dentro da diretoria de incentivos uma diretoria que abarcasse a verificação dos acompanhamentos dos incentivos concedidos então houve uma alteração estatutária dentro da política para que essa função de verificação pudesse estar incorporada dentro da diretoria de incentivos fiscais ainda com relação ao 8445 como bem exposto pelo fato do secretário Nelson o fluxo foi alterado com relação ao que se fazia antes do 8445 como bem lembrado a sistemática anterior havia a carta consulta protocolada na Codin um relatório técnico não conclusivo elaborado pela Codin e a remessa desse processo diretamente à CPPD a CPPD deliberando pelo enquadramento esse processo retornar para a fazenda para que fosse feita a pesquisa da situação cadastral fiscal e posteriormente a assinatura do ato concessivo entre o estado e o particular com a diventa 8445 e do seu decreto regulamentador a sistemática foi alterada sendo a porta de entrada ainda a Codin enquanto recepção da carta consulta e demais documentos após a elaboração do relatório técnico não conclusivo remetido a CEPAS para que fosse feito já inicialmente um levantamento da situação cadastral fiscal e posteriormente remessa a CPPD todo esse fluxo foi muito bem explicitado pelo Fábio no organograma que ele apresentou logo nos primeiros slides eu gostaria de talvez trazer algumas questões que como estamos aqui no momento de debate para o crescimento e a melhora da questão dos incentivos são um ponto que eu acho muito dois pontos que eu acho muito interessante as cartas consultas quando são apresentadas elas são projetos elas são projetos que prevê uma projeção para os próximos cinco anos caso a empresa venha a obter o enquadramento no incentivo em que ela busca essas informações elas são autodeclaratórias não cabe a Codin e inicialmente a CEPAS me corrija se eu estiver errado esse juízo de valor antes da comissão permanente antes da CBPD então temos o seguinte cenário a empresa ela apresenta seus números é feito um relatório pela Codin é feito a análise da situação cadastral fiscal pela CEPAS essas informações são remetidas em conjunto a CBPD e a CBPD ela vai deliberar ela tem um juízo decisório com relação a concessão ou não do benefício com base nas informações que são prestadas então já enfrentando um ponto que é debatido pelo TCE que é o estabelecimento de metas na verdade deputado as metas elas são sugeridas pelo empresário dizendo dentro das suas possibilidades e potenciais de crescimento o que eles vão produzir em termos de crescimento em termos de geração de emprego nos próximos 5 anos se ao ver da comissão esses valores esses números eles são factíveis e reais haverá o enquadramento caso entenda que não há essa factibilidade dos números apresentados eles não são enquadrados então assim as metas elas são estabelecidas pela empresa chanceladas pela comissão e posteriormente verificadas pelos órgãos de controle e acompanhamento que aí enfrentaremos em breve um outro ponto que precisamos debater é a questão das verificações feitas internamente aqui na Codine um ponto que o TCE bate e eu concordo com o senhor doutor Luiz Paulo é a questão o acompanhamento ele é tão ou mais importante do que a concessão do benefício em si durante alguns anos anos que talvez nem eu nem o secretário Nelson tenhamos participado do governo foi um ponto que ficou talvez marginal a análise dos incentivos quando eu digo marginal porque foi deixado de lado para que não houvesse talvez comprometimentos de toda a natureza não posso afirmar são informações daqui de conclusões pessoais mas o que eu posso lhe dizer deputado é que a partir do advento tanto do 844 ciclo da 4721 tem que ter uma prioridade interna da Corvin exatamente estabelecermos diretrizes cotidas de procedimento por relação a verificação e acompanhamento dos incentivos nesse bienio e aí eu estou trabalhando agora com o bienio 2020 2021 muito também em função do trabalho que temos em conjunto deputado Luiz Paulo por relação aos relatamentos que o senhor me requereu nós já elaboramos uma centena de relatórios para ser mais exato nesse período foram 110 relatórios já elaborados que serão remitidos à fazenda para que ela possa fazer a sua complementação na verificação o que eu digo complementação e eu acho que o secretário Nelson o senhor e o Fábio foram muito felizes nas considerações deles que diz o seguinte as contrapartidas assumidas pelas empresas que possuem incentivos existem contrapartidas ou contraprestações digamos assim umas que são de natureza estritamente tributária e aí eu sinalizaria por exemplo a arrecadação e o recolhimento do ICMS seriam pontos em que a fazenda tem um total instrumental para verificação e como ele bem sinalizou existem outras questões que fogem um pouco a competência e aos braços da fazenda e aí eu sinalizo por exemplo a questão da geração de emprego a geração de emprego área implantada investimento realizado tem sido uma constância nos relatórios aqui da Podinha por quê? porque são informações em que nós como estamos num trato mais direto com as empresas nós conseguimos obter essas informações com maior facilidade do que seria a fazenda então basicamente quando esses relatórios foram produzidos e serão em breve remetidos à fazenda para suas considerações vocês observarão que são relatórios em que requeremos ao empresário documentos públicos o Caged e o seu substitutivo que me falha o nome agora com relação a geração de empregos e essa geração de empregos eu vou batendo com as metas que a própria empresa apresentou então por exemplo se no ano 1 ela me diz que vai produzir x empregos eu peço o Caged com relação ao ano 1 para saber se ele realmente produziu x empregos e assim sucessivamente então assim temos elaborado um relatório paralelo a isso aproveitamos também para começar um processo e graças a Deus estamos bem próximo do fim de total digitalização dos processos de incentivos e aí eu digo aqui incentivos de forma lata tanto a parte de análise quanto a parte de verificação esse tem sido um cenário outro ponto que me chamou um pouco a atenção com relação ao relatório do TCE é que ele fala da publicidade das informações com relação às decisões da CBPDR por orientação inclusive desse próprio relatório do TCE foi disponibilizado no site da PUDIN e se os senhores quiserem estar disponível a todos não existe nenhum tipo de restrição todas as reuniões e decisões que foram proferidas no bienio de 2019 e 2020 deputado Paulo eu vou fazer um pequeno recorte aqui essas informações com relação a publicidade elas tem o marco temporal final em setembro de 2020 quando adveio o decreto 47 201 ele mudou a sistemática da CBPDR então a CBPDR que outrora haviam oito secretários foi reduzida para três secretários desses três secretários foi elaborado um regimento interno e eu posso garantir para o senhor que de outubro de 2020 a agosto presente dia digamos assim até hoje 12 de agosto não tivemos nenhuma deliberação com relação a concessão de benefício então nós temos um lapso aí de quase praticamente dez meses sem concessão de benefício por isso que eu trago talvez essas informações com relação com relação a publicidade do BN1920 BN1920 está disponível no site e gostaria de frisar inclusive a todos que nos ouvem por força da LGPD que era em geral proteção de dados mais o artigo do artigo 198 do CTN que é o que prevê o sigilo fiscal não há a integralidade da publicação nos sites da Corino que foi publicado a empresa e se foi deliberado ou não a questão do incentivo um terceiro ponto que eu trago aqui até para a gente poder contribuir com relação a questão dos incentivos é com relação aos marcos temporais estabelecidos em lei porque isso tem assustado bastante nós aqui enquanto órgão técnico e auxiliar do desenvolvimento do Estado em especial da Fazenda e da SEDER o presidente aqui o nosso presidente Júlio César logo que entrou eu sinalizei essa questão principalmente com relação ao novo Rio Log que é um incentivo que possui uma gama de documentos muito grandes a ser juntados e nós temos dentro do decreto 47 de 201 o marco temporal de 90 dias então o que que isso representa deputado a partir do protocolo abertura do processo dentro da Podim começa-se o prazo de 90 dias para que o pleito da empresa possa ser analisado pela CPPD havendo ou não enquadramento se esse prazo não for observado a lei ela diz que há um enquadramento tácito seria enquadramento tácito a empresa passaria a gozar ou pelo menos a lei de faculdade o gozo do benefício sem que tenha havido uma deliberação colegiada com relação ao seu enquadramento dentro desse cenário e já temeroso com relação a essa questão de prazo no estado do Rio de Janeiro existe uma portaria portaria 12 de 2021 da presidência da Podim em que a gente tem realizado a abertura dos processos tão somente se toda a documentação estiver completa e não há exceções com relação a isso deputado Luiz Paulo por quê? porque se eu tenho a documentação completa graças a Deus temos uma equipe técnica muito competente na Rodim em que nós conseguimos fazer um relatório técnico em tempo hábil dando um prazo muito confortável à fazenda para que ela possa continuar nas suas análises nós sabemos que a fazenda é um órgão extremamente abarrotado de trabalho então eles têm demandas de toda a ordem então o intuito dessa portaria foi que o menor tempo possível fosse consumido pela Podim e o maior tempo possível fosse disponibilizado pela fazenda graças a Deus tem sido uma portaria cumprida as empresas têm observado que é necessário a apresentação de toda a documentação mas gostaria inclusive de sinalizar que precisamos revisitar essa questão do prazo até deputado pelas condicionantes que o decreto o decreto não a manifestação do TCE impõe de estudos de impacto todas essas questões de omissão de receita eu entendo que o prazo de 90 dias não é um prazo factível para determinados estudos então acho que talvez tenhamos que revisitar esse ponto e como bem sinalizado pelo secretário Nelson é uma das diretrizes como proposições finais que se não me falha a memória foi feito no seu último slide deputado sabemos que a questão dos incentivos é uma questão como o senhor bem colocou na sua abertura nefráusica nefráusica porque propõe proporciona por vezes distorções irregularidades e temos ciência e com o advento dessas duas legislações nos deram o instrumental necessário para que a gente possa fazer um projeto de recuperação desse controle eu acho que a palavra controle aqui não no sentido pejorativo mas no sentido de organizar e saber o que está acontecendo é necessário tendo em vista que o que lidamos não é com dinheiro próprio lidamos com dinheiro do contribuinte lidamos com dinheiro do Estado então acredito que todo esse trabalho que vossa excelência tem brilhantemente conduzido tem sido um diferencial inclusive para os demais órgãos do Estado começarem a tomar atitudes que possam ser convergentes na melhor gestão dos incentivos eu gostaria de agradecer a oportunidade deputado Luiz Paulo o senhor tem sido um parceiro muito grande nessa empreitada agradeço todas as vezes que estive no seu gabinete para negociarmos as questões com relação a Codim mais uma vez coloco a Codim e aí falo pelo nosso presidente Júlio César e no momento não pôde estar aqui por causa de uma outra demanda mas ele se coloca à disposição para tudo que vossa excelência precisar para todas as questões que o parlamento precisar estamos à disposição para auxiliá-los prometi ser breve acho que eu me alonguei até um pouco demais me coloco à disposição para elucidar os questionamentos que se fizerem necessários não só agora mas como posteriormente teria o maior prazer em contribuir com todos deputado muito obrigado pela palavra e me coloco à disposição então Rafael queria fazer aqui alguns comentários quando a empresa está respaldada numa lei estadual e concede um benefício fiscal de uma maneira geral ela vai apresentar a CODI as contras prestações necessárias que as digam a respeito à tributária que as digam a respeito à geração de emprego que as digam a respeito aos investimentos e as áreas de ampliação ali previstas e tem que ser autodeclaratórias mesmo porque são metas que a empresa está propondo tem que ser autodeclaratórias porque se não fossem autodeclaratórias a gente teria que propor isso dentro da lei e é muito difícil dentro da lei você ter metas para empresas de tamanhos diversos com potenciais diversos então é autodeclaratório o passo seguinte mesmo que essas metas sejam quinquenais é acompanhar nesse quinquênio se aquilo que foi autodeclaratório está sendo cumprido e a CODI especificamente a pessoa colocou e desenvolveu tem que fiscalizar a geração do emprego um investimento em termos de valores e área de expansão até acho que com o tempo teria que fiscalizar outras questões mas não vou avançar por hora porque isso que a gente está colocando aqui agora houve épocas pretéricas o senhor usou a palavra que ficou marginal eu diria que não aconteceu não aconteceu e tudo isso ficou sobre a égite da desconfiança e sobre a égite da desconfiança possivelmente também sobre o manto da corrupção o controle na gestão pública é fundamental então esse é o primeiro ponto a atribuição da Codin está explicitado no parágrafo segundo do artigo terceiro do decreto para fazer esse acompanhamento é muito claro está no parágrafo segundo do artigo terceiro no decreto regulamentador da lei 8.445 de 19 além do mais quanto a transparência o senhor está corretíssimo em todas as suas considerações eu corroboro todas elas eu acho que o advento da 8.445 a 47.201 ela foi talvez o marco mais significativo com relação a essa questão do controle dos incentivos mas concordo em general com suas considerações continuando continuando a lei 8.776 de 20 8.776 de 20 diz que o poder executivo deverá publicizar as atas da CCTP de então a normativa em lei a normativa em lei e por acaso eu sou um dos autores dessa lei e por que isso surgiu porque ainda no início desse governo em 19 o presidente da casa pediu cópia dos áudios e das atas das discussões olha áudios jamais veio e para as atas chegarem foi um custo foi um custo inclusive inclusive ao longo do processo que deu início ao impeachment do governador a gente andou correndo atrás de uma ata de uma determinada empresa que evidentemente não poderia ser contemplada com um incentivo por isso veio a lei 8.776 de 20 então as atas estarem publicizadas passou a ser uma obrigação legal esse é outro ponto que eu queria me referir quanto ao enquadramento tá se o senhor se referiu olha só quando a gente fiscaliza e aí eu estou falando quando o ministério público o tribunal de contas a porta assembleia legislativa quer fiscalizar atos principalmente do executivo ela não quer criar burocracia ao contrário quer se livrar dela existe no serviço público doutor doutor Rafael uma coisa que é vender dificuldade para se ter ganhos de facilidade em outras palavras formas de corrupção e uma das formas de corrupção é o popular sentar em cima do processo o secretário Nelson Rocha conhece bem isso o processo chega na mão do fulano que é decisor ele não decide quem está do outro lado fica no desespero daí o enquadramento está em 90 dias agora o enquadramento está em 90 dias e o senhor colocou bem ele só abre a contagem quando o pedido está completo olha se o senhor me exige por exemplo certidão de cartório de ofício da minha empresa etc eu só vou abrir o processo quando essas certidões estiverem prontas aí o prazo começa a contar para mim agora se o prazo de 90 dias é pequeno para os senhores darem o parecer depois da documentação completa eu não posso dizer se é pequeno ou grande nem o parlamento isso a gente trabalha numa certa sensibilidade mas o poder executivo tem autoridade para pegar a lei existente e procura uma modificação mas eu sou totalmente favorável quando o contribuinte peticiona e cumpre todas as formalidades o executivo tem que ter prazo para se manifestar se ficou silente concordou e também se concordou erradamente assume por isso assume por isso uma das maiores críticas que nós temos ao poder judiciário é que o poder judiciário não tem prazo para nada mas se a gente não cumpriu os prazos que o judiciário dá na preliminar a gente perdeu são rígidos em relação a prazo mas quando passa para o lado deles o prazo é a eternidade e o que a gente não quer que aconteça naquilo que é o excesso de burocracia que o serviço público tem então a gente quer que todas as questões sejam céleres agora mesmo o secretário de fazenda não sou nós ele tem até nos últimos dias de novembro para entregar a proposta do novo regime de recuperação fiscal não é fácil o prazo não é um prazo curto até porque polêmicas e discordâncias sobre o tema existem toneladas eu mesmo discordo de dezenas de questões mas tem um prazo tudo na vida tem prazo o Nelson aqui foi o secretário Nelson foi brincando no início da sessão quando eu falei do problema que tinham inventado óculos ele falou da idade avançada dele apesar de ser um menino de cinquenta e poucos anos nós mesmos temos nós mesmos temos prazo de validade nossa vida ele não pode ficar postergando os nossos atos porque achando que a gente vai viver para sempre porque não vai então na questão do padramento clássico também caberia essa observação mas o parlamento evidentemente está aberto para discutir outro prazo este de noventa dias é tão empírico quanto fosse um de cento e vinte ou de sessenta é como você estivesse no escuro procurando um prazo que fosse um prazo bom e finalmente acho que a senhora está fazendo esse esforço que eu coloquei aqui inicialmente olha todos esses pedidos de fruição quanto com as contra as prestações que estão na codinha décadas no meu entendimento já que não está de muito digitalizados e informatizados se não se admite mais nos tempos atuais que isso esteja tudo em papel ainda mais algo de tal relevância que tem que ser acompanhado exatamente isto vai facilitar muito o encaminhamento desse acompanhamento para a fazenda e para a fazenda fechar a análise está cumprindo ou não se não tiver cumprindo colocar exigência se a exigência não for cumprida evidentemente a proposta seguinte é desvincular a empresa do incentivo que a hora que a gente começar a fazer isso com regularidade o sistema se moraliza a hora que o outro lado sente que existe controle ele prevarica menos ele prevarica menos e o objetivo dessa audiência pública é exatamente esse eu acho que esse tema é absolutamente relevante porque eu acho que esse é um dos calcanhares de Aquiles do regime de recuperação fiscal e do descrédito que tem o incentivo perante a população eu aqui no parlamento eu já deixei de chamar de incentivo eu chamo bolsa empresário porque sempre que a gente pensa qualquer incentivo para ajudar os milhares de desempregados os famintos os desprovidos tem um cabra de gente para colocar obstáculos quando chega a bolsa empresária como é lá aquele juro do fundis que não bem disse o Nelson Rocha está em lei mas a gente pode também rever essa lei com juros de 1% a ano isso em mercado e não existe então eu estou querendo colocar para te fazer a a última questão o 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 e tem 110 relatórios elaborados e será remitida será remitidos serão remitidos a fazenda brevemente mas Olírio brevemente eu não sei o que que é brevemente para você brevemente para mim é depois da manhã então o que a gente perguntaria em que mês esses 110 relatórios serão encaminhados a ser faz deputado obrigado pelas suas considerações eu até fiz aqui algumas anotações para respondê-las de acordo com as suas ponderações é vou responder de trás para frente a pergunta mais objetiva que foi feita agora serão remitidas agora no mês de agosto por quê porque em paralelo a digitalização e a elaboração dos relatórios também estávamos fazendo a coleta das informações para responder ao seu ofício que não é objeto do nosso dia de hoje mas havia correlação entre eles então para evitar uma remessa desnecessária para ter uma devolução para poder cumprir o que o senhor me requereu eles não foram remitidos mas nesse período agora até o final de agosto esses processos serão remitidos um outro ponto que eu gostaria de trazer ao debate até corroborando com o senhor realmente essa questão do prazo tácito ele é um prazo empírico fictício e que ele precisa ser dado eu concordo com o senhor no que tange essa questão de que a administração pública ela tem que cumprir os seus prazos ela não pode ficar como bem como bem dito pelo senhor como o poder judiciário que nós cumprimos o prazo com o poder judiciário mas o poder judiciário não tem prazo quando ele tem que dar uma resposta aos seus litigantes digamos assim o secretário Nelson ele bem colocou na sua exposição que estão sendo criados ferramentais dentro da fazenda exatamente para que esse processo de avaliação ele possa ser mais célere e organizada então eu acho que dentro desse trabalho da fazenda e até estendo aqui o secretário Nelson pode estar à sua disposição para auxiliar no que for necessário dentro dessa linha de trabalho eu acredito que esse prazo de 90 dias seja confortável mas como o senhor bem disse podemos revê-lo tanto para mais quanto para menos eu acho que o importante aqui é a construção do conhecimento em conjunto a questão da verificação eu queria até fazer uma pequena parte é o que a gente está vendo hoje e a fazenda sinalizou bem eu na minha exposição também sinalizei é uma questão da sistematização do acompanhamento o que seria isso eu não eu não entendo e aí agora falo como não só como diretor da Codim mas também como um cidadão do estado do Rio de Janeiro que espere-se cinco anos para que a gente faça uma verificação com relação à empresa nós sabemos e o senhor tem conhecimento muito maior do que o meu as empresas elas vão sinalizando no decorrer do tempo tanto com tanto o crescimento quanto a queda então assim se no decorrer do período de gozo do benefício havendo uma sistematização semestral ou anual aí vai depender um pouco da atividade eu acho que a gente poderia também pensar nesse aspecto havendo essa sistematização periodicamente organizada sistematizada em conjunto com tanto a Secretaria de Desenvolvimento quanto a Secretaria de Fazenda nós teríamos um controle como o senhor bem colocou exatamente não real time porque não é possível mas pelo menos no meio do gozo do benefício eu poderia já identificar se essa empresa ela tem condições ou não de cumprimento das suas metas isso é um indicativo muito bom porque não precisamos esperar cinco anos para saber que houve um prejuízo custado a gente pode conseguir com esse acompanhamento intermediário exatamente com ter uma sangria no meio dela com relação às suas considerações iniciais excelência deixo meu total apoio e meus canais de comunicação abertos exatamente para que a gente possa construir um melhor ambiente de negócio aqui no estado do Rio de Janeiro eu agradeço e queria solicitar a vossa senhoria quando o senhor encaminhar a fazenda 110 relatórios o senhor por favor mande para tributação a cópia do ofício para meter o controle que a fazenda recebeu pode ser sem problema excelência na verdade eu acho que talvez seja mais fácil fazer uma planilha enviá-lo porque como são processos eu não vou mandar em bloco eu tenho que fazer um despacho não só a comunicação que o senhor mandou ótimo perfeito para poder depois continuar com o meu processo bom perfeito será feito agradeço a sua a sua preleção eu arguro dos presentes senhores deputados que foi acaso presente ainda se tem algum que queira fazer levantar alguma questão antes de eu encerrar a reunião bom antes de concluir secretário só se eu não esquecer que eu comuniquei a sua assessoria anteontem e a arrecadação de Reuters deste trimestre a arrecadação da PE desde o último trimestre que foi comunitado anteontem bateu 3,2 bilhões viu o seu tratado 3,2 bilhões então nós vamos ter para perto de atingir aquele número que eu falei até o final do ano de mais de 17 bilhões de reais de arrecadação e volto a dizer a arrecadação do ano passado foi 11,6 bilhões desse ano se for só para facilitar a conta de cabeça 17,6 são 6 bilhões de diferença a maior 30% vai para o fundo da 1,8 bi então o Rio Previdência teria aí uma arrecadação a maior de 4,2 bi porque o senhor depois daquela reunião que eu falei que eu falei que eu falei sobre o dia de vocês ficou de preparar aquele trabalho sobre as tranches se dá para pagar uma tranche duas tranches do famoso empréstimo lá de VNOR etc etc porque ontem no plenário o Baldeck o Serafine me perguntaram sobre isso e a gente foi de conversar novamente depois que esse estudo se completasse está lembrado secretário? estou a gente está trabalhando nele na verdade eu obviamente que a gente tem a informação nós estamos felizes porque reconhecendo o trabalho também da CPI dos ROETs e participação isso tem ajudado ainda que indiretamente ainda tem um para trás mas agradecer o trabalho todo que a Assembleia Legislativa vem fazendo na verdade temos o Estado como um todo o Estado a gente entendendo a integração dos poderes estou muito feliz com essas notícias para quem viveu aqui em um momento de muita dificuldade não tinha dinheiro para pagar a folha eu acho que estou sendo recompensado Deus está me dando me deu a oportunidade de retornar num momento mais feliz do que o que eu vivi lá em 2002 mas simbolicamente tem uma outra questão não sei se chegou a você mas a fazenda chegou a ANP verificou em 2005 e 2015 a Petrobras não declarou 276 milhões de metros públicos de gás extraídos na P40 aí eu oficei a ANP no recesso pedi tudo para os Estados oficei agora a Petrobras e não vai ter jeito vão ter que pagar não é grande dinheiro mas é um precedente talvez seja uns 20 milhões de reais não é muito dinheiro do seu ponto de vista do tesouro mas é importante o precedente porque quando apertado você está entendendo e isso vai acontecer já porque inclusive nesse ofício que eu expedi eu estou já perguntando a data do repasse porque não tem jeito de sair fora mas enfim era só para a gente dar continuidade agradecer a sua participação agradecer a participação dos seus assessores em especial a prevenção do Fábio Andrade agradecer a participação do Rafael Lírio e eu acho que a gente conseguiu avançar um pouco mais estamos longe ainda do ideal mas conseguimos avançar um pouco mais vou lhe encaminhar conforme eu prometi aqueles estudos do ICMS efetivo foi a própria fazenda que o fez e na certeza que os 110 relatórios vão estar na mão da fazenda esse mês e por meio de consequência os acompanhamentos da fruição do benefício vão ser melhor fiscalizados muito obrigado a todas e todos presentes e dou com encerrada a nossa audiência pública no dia de hoje desejando a todos uma boa tarde visto que já são 12 horas e 17 minutos está encerrada a nossa audiência pública muito obrigado muito obrigado a todos bom dia a todos muito salvação boa tarde boa tarde a todos boa tarde 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 boa tarde